Na madrugada desse feriado de 7 de setembro, dois homens foram esfaqueados em frente a uma casa noturna, que fica localizada aqui na região central, nas proximidades da área verde central de Sorriso. Segundo informações do boletim de ocorrências da polícia militar, uma confusão envolvendo dois ex-namorados, uma mulher e um rapaz, que eram um casal, acabaram terminando o relacionamento e o rapaz supostamente não estaria aceitando o fim da relação. O casal se encontrou dentro dessa casa noturna e a mulher saiu e estava com um grupo de amigos do lado de fora desse estabelecimento comercial e o rapaz passou a trocar mensagens ofensivas com a sua ex-namorada. Ele saiu de dentro da casa noturna, na companhia de um amigo, e foi até o encontro da sua ex-namorada, que estava com um grupo de amigos do lado de fora. Uma amiga da ex-namorada se incomodou com a situação e teria de posse de uma arma branca, de posse de uma faca, desferido golpes contra o ex-namorado da amiga e contra um amigo do ex-namorado da amiga, que tentou interferir ali na confusão. Os dois acabaram esfaqueados, foram socorridos e encaminhados até a unidade de pronto atendimento. Porém, uma das vítimas ficou ferida gravemente, precisou ser encaminhada para o Hospital Regional de Sorriso e teve o pulmão perfurado. A polícia militar recebeu, por meio do 190, informações da entrada de duas pessoas na UPA por ferimento de arma branca, faca. Então, diante dessa situação, a guarnição deslocou até o local e também teria informação que teria várias pessoas tumultuando aquela unidade médica. Então, a guarnição deslocou, chegando lá, conversou com algumas dessas pessoas que estavam tumultuando e verificou que essa situação, que esse crime ocorreu em frente a um estabelecimento comercial que funciona na parte noturna e que uma das pessoas estava muito grave e foi encaminhada para o Hospital Regional, a outra ficou na UPA em observação médica. Como que aconteceu a dinâmica, segundo a versão das testemunhas? Então, teria acontecido um desentendimento entre dois ex dentro do estabelecimento comercial e, posteriormente, quando eles saíram, teve uma confusão pelo lado de fora e uma das pessoas que não estava na confusão lá dentro, ela puxou uma faca e desferiu golpes de faca no ex da pessoa que foi conduzida, bem como no amigo que tentou proteger essa pessoa. Então, uma suspeita de posse de uma faca desferiu o golpe de faca em duas pessoas e essa pessoa saiu, foragiu do local, sendo que a ex do rapaz que foi esfaqueado foi até a UPA, ela foi presa dentro da UPA e encaminhada à Polícia Judiciária Civil para passar a versão para a Polícia Judiciária Civil de como foi o ocorrido lá no estabelecimento comercial. A Polícia Militar foi até a unidade de pronto atendimento onde estava a ex-namorada de uma das vítimas, que estaria ali diretamente ligada a toda a situação. Ela contou para a PM que a sua amiga, identificada como G, teria sido a autora dos golpes que teriam atingido o seu ex-namorado e também o amigo do seu ex-namorado. Essa G, até o momento, não foi localizada pela Polícia Militar. Porém, a garota, a ex-namorada, foi presa pela Polícia Militar, foi conduzida para a delegacia por desacato, porque a PM tentou conduzi-la para a delegacia para prestar esclarecimentos, prestar depoimento. Ela se incomodou, ficou enfurecida, desacatou os policiais e acabou sendo presa. Esse desacato culminou no encaminhamento dela até a delegacia e também para ela explicar realmente quem foi que desferiu os golpes de faca contra as duas pessoas que estavam ali na unidade médica. A Polícia Militar não soube informar o estado de saúde do jovem que foi levado para o hospital regional, mas o comandante da PM, Tenente Coronel Jorge Almeida, informou que era delicado o quadro de saúde dessa vítima que teve o pulmão perfurado. Então, a qualquer momento, a gente volta com mais informações e atualização do estado de saúde desse rapaz que foi esfaqueado em frente a essa casa noturna. Com imagens de Jair Martins, Larissa Griebler para o Balanço Geral.